Música Os empresários Elisandro Spohr e Mauro Hoffman e os músicos Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão vão ser julgados por mais de 800 crimes. Com base nas provas, o magistrado que cuidou do caso entendeu que a acusação por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, qualificado por meio cruel e motivo torpe, procede. Os quatro réus foram denunciados pela promotoria criminal de Santa Maria três meses após a tragédia que aconteceu em janeiro de 2013. As teses elas se apresentaram conflitantes, conflitantes no sentido de que tem provas que beneficiam o réu e tem provas que não beneficiam o réu. Então é conflito, há dúvida e se há dúvida pela Constituição Federal remete-se ao juro. Estou dizendo que há presença da materialidade porque é público notório, pessoas morreram. E há indícios de autoria que apontam para os acusados. E o caminho, o único caminho que existe realmente é o tribunal do júri. E é no júri que vai ser trazido tudo. Tudo que o MP, o Ministério Público tiver e trouxe durante o processo, que os assistentes de acusação trouxeram para dentro do processo e as defesas. Todas aquelas teses de defesa serão discutidas no tribunal do júri. Cabe agora ao Conselho de Sentença, formado por sete jurados, decidir se os quatro são inocentes ou culpados pelo crime de homicídio duplamente qualificado, denunciado pelo Ministério Público. O processo tem 98 volumes e ultrapassa as 20 mil páginas. Os documentos chegaram até as mãos do juiz no dia 3 de abril de 2013. 204 pessoas foram ouvidas, sendo 114 sobreviventes da tragédia, 16 testemunhas de acusação, 50 testemunhas de defesa e duas testemunhas referidas, 18 peritos e os quatro réus. Foram realizadas audiências em 16 cidades do Estado. O processo realmente andou bastante rápido. Tem processo que tiveram, vamos colocar assim, talvez a mesma repercussão e até hoje não terminou. Nós terminamos toda uma caminhada de primeira fase. Não há previsão de data para que ocorra o julgamento, já que os réus ainda podem recorrer da decisão. Se não houver recurso, há a possibilidade de o juiz.